Senhor Jesus, que no Calvário contaste com Simão, o sirineu, para ajudá-lo a carregar Tua Santa Cruz. Dá força, saúde, coragem e paciência para todos os que dão assistência aos enfermos. Ajuda o Senhor nesta missão muitas vezes diária. Sabemos que todos eles também têm suas cruzes, as suas dores, as suas dificuldades que enfrentar todos os dias. Mas mesmo assim, eles quase sempre esquecem dos seus problemas pessoais e familiares para estar com quem está doente levando consolo e conforto. Sabemos, Senhor, que não é fácil cuidar de quem está convalescente. Muitas vezes essas pessoas têm que ser tudo e fazer de tudo, desde os serviços mais simples aos mais exigentes. Nas horas de tristeza, eles têm palavras de alegria. Nas horas de choro, eles têm palavras de conforto. Nas horas de angústia, eles têm palavras de consolo. Nas horas de medo, eles têm palavras de encorajamento. Nas horas de solidão, eles são presença constante e segura. Nas horas de dor, eles têm palavras de afeto e carinho. E em todas as horas, eles são fontes seguras de amparo e de ternura. Obrigado, Senhor, por eles existirem. Eles são aqueles anjos enviados por Ti para cuidar de Jesus na pessoa dos enfermos. Obrigado aos médicos, aos enfermeiros, aos agentes da saúde, enfim, a todos os homens e mulheres de boa vontade e de coração grande e generoso, que na gratuidade fazem cumprir o mandato de Jesus, estive enfermo e cuidaste de mim. Obrigado, Senhor, por todos e cada um deles. Legenda Adriana Zanotto